Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje eu trouxe para vocês aqui um produtinho um pouco diferente que vai ser bem legal falar a respeito. Ele é o Chromebook da Samsung. A gente já testou um Chromebook aqui no canal há um tempo atrás. Ele era ainda um bem começo do Chromebook mesmo e agora ele está em uma versão já bem melhor e a gente vai falar a respeito dele. Alguns anos saiu esse primeiro Chromebook que trazia embarcado o sistema Chrome OS, que é da Google, para máquinas desse porte. Era um sistema cru, pouco desenvolvido, mas teve destaque. Agora tem mais gente investindo nele, então a gente tem Samsung, a gente já tem o modelo da Acer e aqui ele chega no Brasil, esse daqui da Samsung, o modelo XZ303C12. É um exemplo de potência, mas o sistema que controla ele não precisa de tanta coisa. Será que ele vai conquistar os brasileiros? Vamos conferir. Então, o design. A gente não tem aqui nenhum destaque no visual, fora o peso diminuto de 1 kg e 100 gramas. Ele tem um design básico de um notebook de cor prateada, arestas bem definidas. Tem pouco menos de 2 cm de espessura, ele é bem fininho, mas nenhum outro detalhe deixa ele delicado. O acabamento é bem razoável, mesmo que todo de plástico. Ele é todo fosco, repele com competência marcas de dedo. Eu não limpei ele aqui antes de mostrar para vocês, então ele repele bem marca de dedo e gordura. E a dobradiça aqui atrás, né? Ela é bem visível e não se esconde debaixo da tampa. Isso é um pequeno descuido, mas que é também uma escolha de design. No resto, ele é bem sucinto e traz poucos detalhes, como o logotipo da Samsung e o do Chrome na tampa. Aqui abaixo, a gente tem as informações da máquina, um botão para reinício aqui embaixo, pés de borracha redondos e cinzas, parafusos aparentes e saída de som nos dois lados. A gente tem aqui, vou mostrar para vocês, a gente tem aqui, não só arrefecimento, como também ficam saídinhas de som nesses lugares. Não tem nada na lateral aqui direita, podem ver que não tem nada. E também, nem na frente, a gente só tem aqui o lugar para você abrir a tampa, enquanto que a esquerda e a traseira, nós temos conexões que eu já vou falar a respeito para vocês. A base traz um touchpad grande e confortável, com suporte a toques múltiplos. Boa sensibilidade e tão áspero como o resto do acabamento. A gente também tem um teclado com 75 teclas pretas no estilo chiclete, foscas. As letras são brancas, minúsculas e impressas no meio das teclas. É bem interessante. Embora barulhento, é um teclado suave, macio e bem rapidinho. Não tem espaço entre o teclado e as bordas do notebook, aqui no cantinho. E o espaço para apoiar os punhos também é bem diminuto, mas as teclas são bem espaçadas e de tamanho idêntico a teclados normais. Tem um layout brasileiro com direito a cedilha aqui no cantinho. É um teclado adaptado para o sistema Chromiose, por isso a gente não tem tecla Windows ou Command, como a gente vê no Windows OS X. A gente tem o Ctrl, temos o Shift, temos Tab, Esc e outras. Mas a gente tem também pesquisa no lugar de Caps Lock, mas você pode mudar isso no sistema e transformar essa daqui numa tecla Caps Lock. A gente tem voltar, avançar, atualizar, tela cheia, alternar janelas. É como se fosse um teclado para um navegador. As conexões. Para o preço do sistema, ele é até bem completo nas conexões. Então, ele traz um slot para cartão SD, aqui no cantinho, você pode ver que abre aqui. E também uma Combo, que aceita microfone e fones de ouvido aqui no lado esquerdo. Na traseira, a gente tem duas USB. A gente pode ver aqui, uma 2.0 e uma 3.0, que também funciona como carregamento de objetos, de alguns periféricos. E uma HDMIU, que é bem interessante. Aqui, a de energia, tem um LED também para avisar sobre o carregamento. E são essas coisas que a gente tem aqui. A gente tem aqui nesse canto uma portinha que guarda uma espécie de um outro slot, provavelmente para conexão de dados 3G ou 4G. Mas ela não vem ativa para o Brasil e tem uma borrachinha tampando a entrada. As conexões sem fio, ele traz o necessário para uso com Wi-Fi 802 ABGN 2x2, ou seja, atua como conexão e também como rede. E Bluetooth, que é uma versão não especificada, deve ser alguma coisa como 3.0 ou 4.0, não sei dizer. E com isso você acessa a internet e conecta periférico sem fio ao Chromebook. Então, a tela. Com tamanho mínimo de 11.6 polegadas, essa é uma tela pequena, mas ideal para quem precisa de algo bem portátil para navegação na internet e trabalhos com texto. Ela tem definição HD. Opa, vou aproximar aqui para vocês. Então, ela tem definição HD de 1280x720 pixels, tecnologia LED, formato widescreen 16x9 e acabamento fosco, que ajuda debaixo do sol em outros ambientes muito iluminados. Vocês podem ver aqui, ela é fosquinha. E a gente já reparou outras coisas também. Ela tem boa visualização para os lados, chegando a quase 180 graus. A gente tem até interessante aqui, mas ela pecou um pouco na hora do para cima e para baixo. Ela perde rapidamente as cores, como a gente pode ver aqui. Logo, ela muda bastante de cor. Então, você tem que deixá-la no ângulo certinho aqui. O brilho máximo é bem forte. Ela está aqui no brilho máximo forte. A gente está aqui sob bastante luz do estúdio. E o mínimo escurece completamente o display. Se você apaga aqui, a gente praticamente perde tudo. Tem boas cores, boa acuidade e não desagradou em nenhum uso, mesmo não tendo cores muito fortes. A moldura ao redor da tela, como a gente vê aqui, ela é grande e grossa, prateada. O display fica abaixo do nível da moldura, que apresenta o logotipo na parte inferior, aqui embaixo, e a webcam VGA, LEDs de aviso de microfone e os microfones estéreos aqui na parte superior. O hardware processamento. A Samsung informa no site que o Chromebook não é nem um tablet e nem um notebook, mas para deixar as coisas bem claras, ele é sim um notebook com processamento de modelo muito básico, quase um netbook. Dentro dele roda um chipset da própria Samsung. Um Exynos 5 Dual com CPU de 1.7 GHz. Então, vamos vendo aqui o testei, vou passar para vocês o vídeo para vocês verem, assim, para vocês verem como é que funciona. E, então, ele tem 1 MB de cache L2 e 2 GB de RAM. A placa gráfica, como já era de se esperar, é integrada à placa-mãe. E divide com ela o processamento e a memória. Apesar de assustadoramente simples, ainda mais a RAM, é quase o suficiente para o uso do sistema. Eu digo quase o suficiente, porque quando a gente tem muitas abas abertas no navegador, ele fica bem lento. Quando a gente abre uma nova aba, outras podem ser momentaneamente prejudicadas e sofrer tropeços. Para quem já está acostumado com algum computador mais rápido, coisas assim, realmente fica um pouco vagaroso. Ainda assim, o Chrome OS é leve e rápido, e para muitas outras funções ele demonstrou um bom desempenho. Para ligar toda a máquina e deixá-la pronta para uso, foram menos de 7 segundos. Um número ótimo. Quando a gente abre a tampa, ele sai de hibernação e está pronto em menos de 2 segundos. Você fecha a tampa, ele dá uma hibernada totalmente. Daí, quando você precisar, abre ele de novo. Ele já liga funcionando. Isso é bem interessante. As conexões Wi-Fi e Bluetooth também foram muito rápidas. Só a conexão de mídia física, como cartões SD, pendrives e HDs, é que foi bem lenta. Você conectava e demorava bastante tempo para ela ser reconhecida. Os aplicativos nativos e todo o sistema em geral rodaram sem problemas. Tudo abre rápido, coisa que pode variar de acordo com a qualidade da conexão de internet. Ele entra e sai do repouso rapidamente, abre e executa ajustes também em boa velocidade. Ele está pronto porque a internet tem a oferecer bastante, como eu já disse, que você tem uma conexão decente de internet. A gente vê que a internet atua em conjunto com o processamento aqui e os dois são essenciais para o uso do Chromebook. Então, se você tem uma internet de 1 MB, uma internet discada, realmente vai ficar muito prejudicado. A lentidão no Chrome apareceu a partir de 10 avas abertas ao mesmo tempo. Ele consegue executar mais de uma tarefa sem problemas, como streaming de música, edição de texto e checagem de e-mail, além de mensageiros instantâneos. Ele é bem silencioso e não tem cooler e nem outros sistemas móveis de arrefecimento para manter a temperatura. E mesmo sem isso, o Note se manteve a temperaturas aceitáveis, mesmo com o uso mais pesado e prolongado. Dá para esquentar bem a mão nele, mas nada que seja incômodo demais e o calor fica só na parte inferior dele. O sistema operacional e a usabilidade. Não há vírus conhecido para o sistema ainda e também não é preciso se preocupar com as atualizações, porque o ChromeOS cuida de fazer isso tudo sozinho, em segundo plano. As atualizações são frequentes e acontecem a cada seis semanas, mais ou menos. Assim, é um sistema bem fácil para quem entende pouco de como mexer em um computador. É importante esclarecer mais uma coisa. Embora a Google avise que esse sistema não possui vírus, é possível ter problemas com os aplicativos que ela oferece, pois sempre pode haver um que possua objetivos maus, como roubo de informações, entre outros. Por isso, como sempre, todo cuidado é pouco e nenhuma máquina está livre de problemas desse tipo. Todo sistema aqui está em português, isso é muito bom, e as coisas acontecem praticamente todas dentro do navegador Chrome. Tudo que você vai abrindo aqui, vou dar uma pausa aqui no vídeo, e você vai ver que tudo que você vai abrindo, vai abrindo no Chrome. A maior parte dos apps que você baixa abrem dentro dele e são como atalhos apenas. Poucas funções do ChromeOS, como o gerenciamento de arquivos, que a gente vai ver aqui, você abre aqui, aí você escolhe aqui, gerenciar os arquivos, e você vai ver que ele vai abrir em uma janela separada. Essa é uma das poucas coisas que abrem em janela separada. A maior parte, como eu falei, são só atalhos. Então, você vem aqui, por exemplo, se você tem aqui Google Play Filmes, vai abrir uma aba do seu navegador. Se você vem para outras coisas também, como Angry Birds, por exemplo, é uma outra aba que vai abrir. Poucas funções ficam fora do browser. Vendo assim, ele é bem parecido com o Firefox OS, que é um sistema também para dispositivos móveis da Mozilla, que também é como um grande navegador cuidando de tudo. O visual foi feito para trazer familiaridade para o usuário. Então, a gente tem uma área de trabalho, a gente pode ver aqui. Aqui, pode fechar que não tem problema. Então, a gente tem aqui uma área de trabalho bem parecida com uma barra inferior aqui, coisa bem parecida com o próprio Windows mesmo. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês verem. É bem parecido, tem informações, mas a área de trabalho é só um enfeite, uma coisa para ser mostrada quando o navegador está minimizado. Você pode até trocar a imagem de fundo aqui, a gente viu que estava verde, agora tem essa nuvenzinha, mas não pode acessar a área, nem colocar arquivo, atalho, etc. Você não pode pôr nenhuma pasta aqui. Também não tem lixeira para ser limpa. A barra inferior é mais útil e aqui do lado direito, do lado direito, que é esse lado aqui, que é bom, ficam informações sobre o perfil logado, layout de teclado, bateria, conexão, atualização, horas e notificações. Se você clicar sobre alguma delas, vai abrir uma janela de configurações rápidas mais usadas, aqui como a gente está vendo, com Bluetooth, som, conexão, teclado e outras. Algumas coisas você pode acessar direto aqui, você pode ver Bluetooth, conexão da sua internet, ele procura redes, algumas coisas podem ser feitas aqui. Do outro lado, a gente tem um botão similar ao Windows, né, aquele da janelinha, e ele abre uma janela com os apps disponíveis, que é o único lugar onde você pode acessar os apps no sistema. E alguns atalhos para os mais usados aqui embaixo, que você pode escolher, ou deixar só os que o sistema escolheu, como o Chrome, o Mail, o Google Docs, o Tubes e outros. As configurações específicas dos apps são feitas dentro de cada app. As configurações gerais, quando a gente vem aqui, vou mostrar para vocês, você vem aqui, configurações, elas não são muitas e são bem parecidas com a do próprio Chrome, que você já usa no seu navegador, é quase a mesma coisa, os mesmos ajustes na maioria. Aqui você gerencia as extensões que você tem instalada, mexe no que pode ser mexido no sistema. Tem pouca possibilidade de personalização, como a gente vê no Windows e no OS X, e a gente vê que o Chrome OS foi criado para ser pouco mexido e modificado. Você pode mexer nas configurações sem fio, parear dispositivos Bluetooth, que foi uma operação muito fácil e rápida, aliás, trocar imagem do fundo, mexer na velocidade do touchpad e mouse, acertar detalhes de sincronização, que nas configurações avançadas também, criptografar dados, ajustar dados de privacidade, esses sim que são bem completos e complexos, configurar impressoras pelo Google Cloud Print, acessibilidade, redefinir contas, configurações, conferir histórico, tem bastante coisa para você fazer. A sincronização é uma das melhores coisas do sistema. Se você utiliza o Chrome em outro eletrônico, como no desktop, no smartphone, whatever, logado na sua conta, o seu histórico, bookmarks, formulários pré-preenchidos, sem as extensões de tudo que você usa mais, vai aparecer no Chromebook e será depois sincronizado com outra máquina. Simples e extremamente útil. Então, eu uso o Chrome no meu Mac, mas aqui a gente vê que quando eu liguei ele aqui, foi só logar na minha conta, bem fácil, e aí a gente vê que já todos os meus bookmarks já vieram para cá, todas as minhas extensões, tudo que eu utilizo, ele está aqui. Quando você liga o computador, você, como eu já mostrei ali, você escolhe entrar como visitante ou logar na conta do Google, que se já é utilizada nos outros lugares, traz tudo dos outros lugares, e é como se você abrisse um computador pela primeira vez e ele já vir configurado para você. Não precisa se preocupar com o Flash ou Java, porque o próprio sistema também cuida de atualizar isso quando necessário. O grande diferencial do Chromiosa, além de ser quase totalmente baseado na internet, é usar e abusar do armazenamento na nuvem. A gente até tem o armazenamento do notebook, mas a Google espera que você use o serviço deles, o Drive que a gente vê aqui, é esse ícone aqui, para guardar tudo o que fizer no sistema. Alguns apps como o Docs já salvam tudo diretamente lá, deixando você mais dependente da internet ainda, mas ainda assim você já tem mais segurança de que seus documentos estão sendo salvos. Se você der uma pane no computador, isso é bem interessante, perdeu o computador, roubaram o computador, está tudo aqui, está tudo guardado na nuvem, isso é uma coisa interessante, se você puder ficar dependente da internet desse jeito. No resumo, é um sistema bem simples de usar, você tem pouco para fazer aqui, tem pouco para ser mexido, e ele sai da caixa quase pronto para uso. Você não precisa instalar drivers ou autorizações, ele é plug and play para quase tudo. No próprio computador tem um manual bem completo, que ensina a usar tudinho do sistema, que a gente vê ele aqui. Receber ajuda. E aqui ele já vai te ensinar a fazer diversas coisas que você não sabe, ele vai te dar praticamente todas as instruções, como migrar de outros computadores, como usar a web, como fazer o login, muita coisa interessante já vem nele aqui. Os aplicativos. Não espere encontrar uma variedade infinita de aplicativos para o Chrome OS, como você costuma encontrar para Windows ou OS X. A loja do Chrome tem milhares de apps gratuitos, vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente vem aqui na loja do Chrome, que muitos de vocês já conhecem do próprio navegador, e ele tem milhares de apps gratuitos e disponíveis para download, mas a variedade ainda é escassa. Você encontra app para editar imagem, ouvir músicas, se comunicar com outras pessoas de variados jeitos, gerenciar projetos, equipes, tarefas, editar textos complexos, jogar, ler notícias e livros, aprender, se divertir, e um monte de outras coisas. Mas os apps que você conhece e mais usa provavelmente não vão estar disponíveis. A gente tem alternativas para quase tudo, mas se o pacote Adobe ou o pacote Office com os mais complexos são essenciais para você, esqueça. Você pode se virar bem com as alternativas e eu mesma conseguir executar tudo o que eu tinha para fazer, mas os usos específicos podem não ser adaptáveis para você. Também não tem qualquer jogo mais complexo de grandes franquias, então é vetado para hardcore gamers. Nenhum título é compatível, não vai poder instalar. O hardware nem permitiria isso, mas a gente tem muitos jogos casuais disponíveis na loja que já ajudam a mostrar qual é o público desse aparelho. Se você é um usuário assírio e fiel dos serviços e produtos da Google, você já tem meio caminho andado para se adaptar completamente, como é o meu caso. Se você nunca usou Windows ou OS X e vai usar o Chromebook principalmente para a internet, também já é uma vantagem. Todos os serviços da Google já estão disponíveis no notebook, todos otimizados pelo sistema para funcionarem de forma mais parecida com o computador comum. Por isso, a gente tem o Google Docs, que é um editor de textos, planilhas, apresentações, a gente tem tudo aqui. Hangouts, que é um mensageiro instantâneo e proporciona também chamadas em vídeo. YouTube para vídeos, play livros para comprar livros e ler. Gmail, que é o gerenciador de e-mails. Map, Drive. E o Files, que é o gerenciador de arquivos, que gerencia tanto arquivos, sei lá, de pendrives que você coloca aqui, HDs, etc., como também os seus do Drive na internet. A gente tem também o Redbooth, Redbooth, sei lá como é que fala, que é aqui, que é um serviço chamado Teambox para gerenciar projetos, times e tarefas. A gente tem calculadora, tem player de música, playfilmes que passa a luga e vende filmes, fotos que edita e guarda imagens, tudo bem, ok, whatever, tanto faz, e fotos que edita e guarda imagens e outros. Na loja, eu baixei bastante coisa interessante, como o... Aqui a gente tem o Teambox. Eu achei coisa bem legal, como o Underlist, que eu uso bastante, que é um gerenciador de tarefas. O Pocket, que é um leitor de notícias. O Crackle, você vê esse daqui, dá uma abridinha externa, que é bem legal, um dos apps que abre externamente. Então, a gente tem também o Crackle, que são filmes gratuitos da Sony. Zip Extractor, para você abrir arquivos em zip. A gente tem o Cloud Reader do Kindle, da Amazon. Tem o Cobo Reader, tem bastante coisa para você fazer. O Pixel Editor e o PicMonkey, que são editores de imagem, e o Gmail, que dá para ser utilizado offline. Muitos desses apps são, na verdade, atalhos para serviços que abrem dentro do próprio navegador Chrome. Sendo assim, podem ser utilizados em qualquer sistema operacional que tenha o navegador instalado. Se você instalar essa extensão, vai funcionar. Tem um substituto para quase todas as principais funções e aplicativos de outros sistemas, e a Google até possui uma lista com as opções. Com o Cloud Print, você pode imprimir diretamente do Chromebook. Não adianta conectar a impressora USB no notebook, porque ele não está preparado para isso. Você vai precisar configurar de forma especial. A impressora precisa ter suporte ao Cloud Print, precisa ser Wi-Fi, ou você vai ter que instalar o Chrome em um computador com Windows, OS X, e habilitar essa função na impressora. Aí ela não precisa ser Wi-Fi. Outro aplicativo que é bem legal, que eu gostei bastante, volta aqui, é a área de trabalho remota, ou no caso, o que eles chamam aí, o Chrome Remote Desktop. Ele permite acessar um outro computador e até mesmo de outro sistema operacional remotamente. Isso é bem legal. Alguns apps podem funcionar offline, sem a presença da internet, mas são bem poucos. O Docs e o Gmail são alguns deles, além do player de música e vídeos, gerenciador de arquivos, editor de imagem, e alguns outros. A conexão com o sistema operacional Android deveria ser simples como todo o resto, mas não foi. Simplesmente conectar ele pelo cabo USB não vai funcionar, e para resolver o ocorrido, o sistema recomendo que você utiliza um app que já é até bem conhecido de bastante gente, que é um app de terceiros, que é o AirDroid. E ele permite a conexão do computador com o Android via Wi-Fi, abrindo um desktop legal do aparelho no navegador, como a gente pode ver aqui, e dar uma conta premium por um ano para quem tem o Chromebook. Além de smartphones de qualquer sistema, ChromeOS também não reconhece outros dispositivos como smartwatches, e seu Bluetooth fica apenas com dispositivos de som, mouses, trackpads e teclados. Isso funcionou super bem também, eu conectei mouse da Apple, aplicar teclado Bluetooth de outras marcas, funcionou tudo certinho. USB fica só com armazenamento externo e periféricos como mouses e teclados também. Nada mais complexo é aceito. A música e a mídia. Mesmo sendo um notebook econômico, o item de entretenimento não foi deixado na mão. Tem aplicativos nativos para reprodução de música e o computador foi pensado para ajudar nisso. O som externo é muito bom porque além de alto, conta com ótimo estéreo. Vou mostrar aqui para vocês. Também interessante porque são dois alto-falantes de um watt e meio cada que possuem saída tanto abaixo da máquina como acima dela pelo teclado como a gente mostrou no design. Por isso, a reverberação aqui é boa em cima de superfície como uma mesa e também no colo porque os falantes do teclado são mais uma opção de saída. A tela não é a mais poderosa do mercado como a gente já viu mas isso com o disco o seu preço mais baixo. Ainda assim, com a definição HD e o som de boa qualidade ele é um ótimo centro de mídia muito bom para filmes e música. O tamanho do display é bem confortável e o peso de minuto faz com que ele fique bem no colo como também não esquenta muito. Ele conseguiu exibir vídeos em qualidade Full HD mesmo tropeçando no primeiro minuto. A partir do momento em que ele leu um pouco do vídeo roda mais suave. Vídeos em HD ou em qualidades menores não trouxeram nenhum problema. Ele também se saiu bem em serviços de streaming de música e mídia também como o Ard, Spotify, Netflix, Crackle e outros. Aqui a gente tem um vídeo sendo produzido diretamente do YouTube na qualidade automática. Então vamos passar aqui para HD que fica melhor. Enquanto isso a gente vai falando da bateria e do armazenamento. Por não ter um processamento poderoso e nem um sistema que exige demais a bateria de duas células de 30 watts do Chromebook Chromebook é bom. Teve duração interessante. Com o Wi-Fi ligado vamos voltando aqui porque está lentinho mas com o Wi-Fi ligado constantemente além do Bluetooth funcionando com o mouse e o brilho 80% eu pude ficar aproximadamente 7 horas sem precisar ligar ele a tomada. A gente vê aqui também que não é só não depende como eu já tinha falado do processamento do computador. A gente também tem aqui a internet a gente está que nem do estúdio a internet fica um pouquinho prejudicada tem que levar isso em consideração. Então eu pude ficar aproximadamente 7 horas sem precisar ligar ele a tomada. Não é uma duração incrível mas passa da média atual e garante um dia de trabalho normal. Em stand-by com a tampa fechada sem uso ele chegou a mais de 2 dias sem precisar ir para a tomada e tudo mais um outro número bacana. O armazenamento é de 16 GB internos e trata-se de uma EMMC Inand Inand flash que é um SSD. Isso significa que aqui não tem agulha ou qualquer outra parte física como em um HD. sendo muito mais seguro contra quedas e choques. É como se fosse um pendrivezão aqui dentro. Não é um grande armazenamento embora seja rápido e é dessa maneira justamente para que o usuário faça uso do armazenamento em nuvem fornecido pela Google ou qualquer outra empresa como a gente já falou. Esse notebook é como uma amostra do que deve ser o futuro dessa categoria de eletrônicos e cada vez mais a nuvem deve ser utilizada por nós para a manutenção dos arquivos. A gente percebe que ele é praticamente um substituto dos netbooks. Com a qualidade da nossa conexão nacional de internet essa não é uma das melhores opções e por isso você também tem a opção de utilizar cartões de memória SD ou micro SD com adaptador HDs externos tudo ligado a porta USB. Entretanto, esse notebook se mostrou extremamente demorado para ler esses dispositivos externos o que vai exigir paciência como também já tinha falado no começo. O que vem na caixa? A gente nem precisa falar muito por aqui. Além do notebook em si a gente tem apenas a fonte que é bem pequenininha a gente pode ver aqui tem todo esse cabo grandão e tudo mais com velcro mas ela é uma fonte bem pequenininha e um manual rápido. A gente tem aqui um Quick Start Guide. Não pode acessar a bateria e não tem qualquer software adicional na caixa uma vez que a gente não tem leitor de mídia ótica no aparelho. Então, para quem é o Chromebook da Samsung? O custo médio chama a atenção de qualquer um na hora da compra. Dá para encontrar ele por 900 reais mil reais e talvez em alguns lugares até um pouquinho menos. Você pode dizer a gente pode dizer que os Chromebooks vão substituir os netbooks no mercado com valores abaixo de mil reais se bem pesquisado. Sendo uma máquina com processamento simples usos mais avançados não vão ter lugar aqui. Entretanto que usa bastante a internet trabalha com texto ou que simplesmente precisa de uma máquina para navegar na rede social nos messengers quando chega em casa seja para pagar conta também outra coisa interessante comprar coisa bater papo ler um pouco vai apreciar bastante esse computador. Quem já utiliza massivamente os serviços do Google vai encontrar nele também praticidade e muitas funções úteis percebendo que não precisa mesmo de tanta coisa para usar um notebook. O que fica claro é que essa não é uma máquina para ser a única do usuário na maioria dos casos e sim uma secundária para usar em casa para tarefas mais simples. Então os prós e contras a favor ele tem um sistema simples leve e prático o Chrome OS da Google a configuração é fácil assim como o uso e arquivos ficam guardados na nuvem sempre seguros. Contra esse é um sistema muito preso à internet aqui no Brasil a gente ainda não tem a melhor das conexões ele é totalmente dependente dos apps e serviços da Google e pode haver engasgos em algumas tarefas simples. De qualquer forma é um equipamento interessante para vocês conhecerem um pouco mais a respeito para vocês saberem um pouco mais na hora de pesquisarem o seu equipamento ou não e espero que vocês tenham curtido dá um joinha compartilha com os miguetes para a gente ter mais audiência e eu ficar feliz e comprar meu Porsche de Brinks comprar meu Fusca de Brinks eu ainda não dirijo mas então nós ficamos aqui com o Chromebook Samsung XZ303C12 tchau, tchau